A Vida Cristã Normal por Atmani Capítulo 10 A Vereda do Progresso, Andando no Espírito Passando agora a Romanos capítulo 8, podemos primeiramente resumir em duas frases o argumento da nossa segunda divisão da epístola, que vai do capítulo 5, versículo 12 ao capítulo 8, verso 39, cada um oferecendo um contraste e assinalando um aspecto da experiência cristã. Em Romanos do capítulo 5, versículo 12 ao capítulo 6, versículo 23, observamos o contraste em Adão e em Cristo. Já em Romanos no capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39, consideramos a cerca de na carne e no Espírito. Precisamos entender as relações existentes entre estas quatro coisas. As duas primeiras são objetivas e expressam a nossa posição, primariamente como éramos por natureza, e em segundo lugar, como somos agora, pela fé na obra redentora de Cristo. As duas últimas são subjetivas e dizem respeito ao nosso andar como questão de experiência prática. A Escritura nos mostra claramente que as duas primeiras nos oferecem apenas um aspecto do quadro e que as outras duas são necessárias para completá-la. Pensamos que é suficiente estar em Cristo, mas agora aprendemos que também devemos andar no Espírito, conforme lemos em Romanos capítulo 8, versículo 9. A frequência em que aparece a expressão O Espírito na primeira parte de Romanos capítulo 8, contribui para sublinhar esta nova e importante lição da vida cristã. Observemos então a seca do contraste entre a carne e o Espírito. A carne está vinculada a Adão, o Espírito está vinculado a Cristo. Considerando agora solucionada a questão de estarmos em Adão ou em Cristo, devemos perguntar a nós mesmos, estou vivendo na carne ou no Espírito? Viver na carne é fazer alguma coisa da minha própria parte, como estando em Adão. Consiste em derivar forças da velha fonte da vida natural que dele herdei, pelas quais desfruto na experiência de toda aquela capacidade, que todos nós temos achado tão eficaz para pecarmos. Ora, o mesmo princípio se aplica àquele que está em Cristo, para desfrutar na prática e na experiência. De tudo o que é meu por causa de estar nele, devo aprender a andar no Espírito. É um fato histórico que em Cristo meu velho homem foi crucificado. É um fato presente que eu sou abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, do qual lemos em Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas se eu não viver no Espírito, a minha vida poderá passar a ser uma total contradição. Por não expressar na prática tudo o que é meu por causa de estar em Cristo, Reconheço que estou em Cristo, mas tenho também que encarar a verdade de que o meu antigo mau gênio ainda está em evidência. Qual é o problema? É que considero a verdade apenas de maneira objetiva e não também subjetivamente, o que acontecerá apenas na medida em que vivo no Espírito. Não somente estou em Cristo, Cristo também está em mim. E assim como fisicamente um homem não pode viver e trabalhar debaixo da água, mas somente no ar, assim, espiritualmente, Cristo habita e se manifesta não na carne, mas no Espírito. Porquanto se eu viver segundo a carne, verifico que minha participação em Cristo fica como que em suspenso no meu ser. Embora eu realmente esteja em Cristo, se viver na carne pelas minhas próprias forças e sob minha própria direção, então na prática e na experiência verifico consternado que é alguma coisa de Adão que se manifesta em mim. Se eu quiser conhecer na experiência tudo o que possuo em Cristo, então terei que aprender a viver no Espírito. Viver no Espírito significa que eu confio no Espírito Santo para fazer em mim o que não posso fazer por mim mesmo. Esta vida é completamente diferente da vida que eu viveria naturalmente por mim mesmo. Cada vez que eu deparo com uma nova exigência do Senhor, olho para Ele a fim de que Ele faça em mim aquilo que de mim requer. Não se trata de tentar, mas de confiar. Não consiste em lutar, mas em descansar nele. Se tiver um temperamento impulsivo ou pensamentos impuros, a língua desregrada ou um espírito crítico, não me proporei modificar-me mediante certo esforço meu, mas considerando-me morto em Cristo para estas coisas, contarei com o Espírito de Deus, para que Ele produza em mim a pureza ou a humildade ou a mansidão necessária. É isto que significa Aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, do qual lemos em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Alguns de nós, sem dúvida, já tivemos uma experiência análoga à seguinte. Fomos solicitados a visitar certa pessoa que sabíamos ser de natureza pouco amigável. Todavia, confiamos que o Senhor nos dirigisse. Antes de sair, dissemos-lhes que, em nós mesmos, falharíamos e solicitamos da parte dEle os recursos que nos seriam necessários. Então, para a surpresa nossa, não nos sentimos nada irritados, embora a pessoa em questão estivesse longe de ser amável e simpática. No regresso, revimos a experiência e maravilhamos-nos por termos permanecido tão calmos e perguntamos-nos se na próxima vez estaríamos tão serenos. Estávamos perplexos e buscávamos uma explicação. Esta é a explicação. O Espírito Santo nos dirigiu em toda aquela experiência. Infelizmente, só temos este tipo de experiência de vez em quando, mas deveria ser uma experiência constante. Quando o Espírito Santo toma conta, não há necessidade de esforços da nossa parte. Não se trata de nos dominar através da nossa força de vontade para obter, às duras penas, uma gloriosa vitória. Não, onde se manifesta a verdadeira vitória, não há esforço carnal, pois é o próprio Senhor quem nos conduz maravilhosamente. O alvo da tentação é sempre nos levar a fazer alguma coisa. Durante os primeiros três meses da guerra japonesa na China, perdemos grande número de tanques e ficamos assim impossibilitados de enfrentar os tanques japoneses até que se divisou o seguinte plano. Um único tiro seria disparado contra um tanque japonês por um dos nossos atiradores especiais emboscado. Após um lapso de tempo, seguir-se-ia um segundo tiro. Depois, após novo silêncio, outro. Até que o condutor, ansioso por localizar a origem da perturbação, colocaria a cabeça para fora, olhando em derredor. O tiro seguinte, cuidadosamente apontado, acabaria com ele. Enquanto o homem permanecia protegido, estava em perfeita segurança. Todo o plano foi forjado com o fim de polo a descoberto. Do mesmo modo, as tentações de Satanás não se destinam primariamente a fazer-nos cometer algo especialmente pecaminoso. Mas tem por fim, levar-nos a agir com nossa própria energia. E logo que ensaiamos um passo fora do nosso refúgio, a fim de fazermos qualquer coisa nessa base, ele alcança vitórias sobre nós. Se não nos mexemos, se não sairmos da cobertura de Cristo para o ambiente da carne, ele não poderá nos atingir. O caminho divino da vitória não nos permite fazer, seja o que for, sem Cristo. E isto porque logo que nos movemos, corremos perigo, visto que as nossas inclinações materiais nos levam na direção errada. Onde devemos então procurar auxílio? Consideremos agora Gálatas capítulo 5, versículo 17. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Em outras palavras, a carne não luta contra nós, mas contra o Espírito Santo, porque são opostos entre si. E é ele e não nós que enfrenta a carne e trata com ela. Qual é o resultado? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Penso que às vezes entendemos em sentido errado a última afirmação deste versículo. Nós, pela nossa natureza, faremos tudo aquilo que nossos instintos ditam, independentemente da vontade de Deus. quando, porém, deixamos de agir por nós mesmos, o Espírito Santo recebe liberdade para enfrentar em nós a nossa carne e para solucionar o problema. Quando abrirmos mão das nossas inclinações, da nossa carreira, dos nossos planos, acharemos a nossa satisfação em seu plano perfeito. Pelo que temos no princípio, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, do qual lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Se andarmos no Espírito, se andarmos por fé no Cristo ressurreto, podemos verdadeiramente ficar alheios enquanto o Espírito ganha novas vitórias cada dia sobre a carne. Foi por isso que Ele nos foi concedido. A nossa vitória reside em nos escondermos em Cristo, contando com confiança singela no Seu Santo Espírito para vencer em nós as nossas concupiscências carnais, pelos novos desejos que Ele nos dá. A cruz nos foi dada para a nossa salvação. O Espírito nos foi dado para fazer a salvação frutificar em nós. Cristo ressurreto é assunto e base da nossa salvação. Cristo nos nossos corações pelo Espírito é o poder da mesma. Consideremos ainda ser Cristo a nossa vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta exclamação de Paulo é fundamentalmente a mesma que faz em Gálatas capítulo 2 versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vimos quão proeminente é a palavra eu em todo o argumento que ele desenvolve em Romanos capítulo 7, culminando no grito de agonia, desventurado que sou. Segue-se depois a exclamação de livramento, Graças a Deus por Jesus Cristo. E vê-se com clareza que a descoberta que Paulo fez foi esta. A vida que vivemos é a vida de Cristo somente. Pensamos que a vida cristã é uma vida transformada, mas na realidade é uma vida substituída. Cristo é o nosso substituto dentro de nós. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta vida não é algo que nós tenhamos que produzir. É a própria vida de Cristo reproduzida em nós. Quantos crentes creem na reprodução neste sentido como algo mais do que a regeneração? A regeneração significa que a vida de Cristo é implantada em nós pelo Espírito Santo quando nascemos de novo. A reprodução vai mais longe. Significa que essa vida nova se desenvolve e se torna progressivamente manifesta em nós. Até que a própria semelhança de Cristo começa a ser produzida nas nossas vidas. É o que Paulo quer dizer quando fala das suas dores de parto pelos gálatas. Até ser Cristo formado em vós como lemos em Gálatas capítulo 4 versículo 19. Vou ilustrar este princípio com outra história. Cheguei certa vez na América na casa de um casal salvo que me pediu para orar em seu favor. Ultimamente estamos num estado lastimável. Ficamos irritados e zangados muitas vezes ao dia. Queremos pedir que Cristo nos dê paciência. Foi a explicação deles. Perguntei-lhes se já oraram a este respeito. Sim, já o fizemos. Responderam. Mas Deus lhes respondeu? Não. Sabem por quê? Porque não é paciência que lhes falta. A esposa com ares de espanto disse. O quê? Não necessitamos de paciência? Nós que andamos nervosos o dia inteiro? O que quer dizer com isso? Respondi-lhe não é de paciência que necessitam mas de Cristo. Deus não me dará humildade ou paciência ou santidade ou amor como dons separados da sua graça. Ele não é um retalhista que nos dispensa graça em doses medindo um pouco de paciência para os impacientes algum amor para os que não tem alguma mansidão para os arrogantes em quantidades que tomamos e usamos como uma espécie de capital. Ele nos deu um único dom para satisfazer todas as nossas necessidades o seu filho Jesus Cristo e na medida em que lhe permito viver a sua vida em mim ele em meu lugar será humilde e amoroso e tudo mais que necessito. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida do qual lemos em 1 João capítulo 5 versículo 12 a vida de Deus não nos é dada como coisa separada é no filho que a recebemos é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor como lemos em Romanos capítulo 6 versículo 23 a nossa relação com o filho é a nossa relação com a vida é coisa abençoada descobrir a diferença entre as graças cristãs e Cristo conhecer a diferença entre a mansidão e o próprio Cristo entre a paciência e Cristo entre o amor e Cristo Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção como lemos em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 o conceito comum de santificação é que a vida em todos os seus aspectos deve ser santa isto porém é apenas o fruto da santidade a santidade é Cristo é o Senhor Jesus sendo transferido para nós a fim de sermos o que devemos ser o amor a humildade o poder o domínio próprio hoje há um apelo a paciência então é ele a nossa paciência amanhã há um clamor pela pureza então é ele a nossa pureza é ele pessoalmente a resposta a toda necessidade é por isso que Paulo fala do fruto do espírito como se tratando de um só do qual lemos em Gálatas capítulo 5 versículo 22 e não de frutos como características separadas Deus nos deu o seu espírito santo e quando precisamos de amor o fruto do espírito nos é dado em forma de amor quando nos falta alegria o fruto do espírito é gozo é sempre verdade não importa qual seja a deficiência pessoal ainda que nos falte um sem número de coisas Deus tem a resposta suficiente a cada necessidade humana é seu filho Jesus Cristo como podemos conhecer mais de Cristo e este propósito somente tendo sempre mais consciência do nosso mistério alguns receiam que isto revelará suas próprias deficiências e assim nunca aceitam este processo de crescimento esquecendo-se que isto significa crescer na graça e que esta graça significa que Deus faz algo para nós todos temos o mesmo Cristo habitando dentro de nós e a revelação de qualquer deficiência nossa apenas servirá nos levar a depender espontaneamente dele confiados em que ele viverá sua vida em nós de modo a suprir aquela necessidade maior capacidade de recepção significa maior usufruto do suprimento de Deus cada ato de abrir mão dos nossos esforços próprios numa atitude de confiante dependência de Cristo é mais um passo na conquista do terreno Cristo a minha vida é o segredo de conquistas sempre maiores já falamos entre outras coisas da diferença entre o esforço próprio e a confiança a diferença entre estas atitudes é tão grande como a que há entre o céu e o inferno recusar-me a agir depender dele para atuar para então entrar com firmeza e alegria na ação por ele iniciada longe de ser mera passividade é a vida na sua plenitude de atividade em comunhão com o Senhor recebo dele a vida tomo-o para ser a minha própria vida e permito que ele viva manifestadamente a sua vida em mim consideramos agora pois acerca da lei do espírito de vida agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o espírito porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte como lemos em Romanos capítulo 8 versículo 1 e 2 é no capítulo 8 que Paulo nos apresenta pormenores do aspecto positivo da vida no espírito agora pois nenhuma condenação há diz ele e não há dúvida de que a condenação foi satisfeita pelo sangue por meio de que achamos paz com Deus e a salvação da ira conforme Romanos capítulo 5 versículo 1 e 9 há todas via duas espécies de condenação adiante de Deus e aperante mim próprio assim como os dois tipos de paz que já comentamos e a segunda pode às vezes nos parecer mais terrível do que a primeira quando percebemos que o sangue de Cristo satisfez a justiça de Deus então sabemos que os nossos pecados foram perdoados não havendo mais condenação para nós diante de Deus posso todavia ainda sofrer derrotas e o consequente sentimento de condenação interior pode ser muito real conforme revela Romanos capítulo 7 se porém eu aprendi a viver por Cristo com a minha vida então já aprendi o segredo da vitória e graças a Deus já nenhuma condenação há para mim o pendor do espírito é para a vida e paz conforme Romanos capítulo 8 versículo 6 e isto entra na minha experiência na medida em que aprendo a andar no espírito com paz no coração não tenho ocasião de me sentir condenado só tenho motivo de louvar aquele que me conduz de vitória a vitória o que então havia por detrás do meu sentimento de condenação não foi a experiência de derrota e o sentimento da minha própria incapacidade de remediar tal situação antes de reconhecer que Cristo é a minha vida eu labutava sobre um sentimento constante de frustração minhas limitações me acompanhavam a cada passo em qualquer situação sentia minha própria incapacidade sempre clamava não posso fazer isto não posso fazer aquilo apesar das minhas repetidas tentativas verificava que eu não podia agradar a Deus como lemos em Romanos capítulo 8 versículo 8 em Cristo no entanto não existe o eu não posso pelo contrário agora tudo posso naquele que me fortalece do qual lemos em Filipenses capítulo 4 versículo 13 como pode Paulo ter tanta coragem em que se baseia para dizer que agora está livre de limitações e que agora tudo pode fazer eis a resposta porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte como lemos em Romanos capítulo 8 versículo 2 porque não há mais condenação é porque uma lei chamada lei do espírito da vida se demonstrou mais forte do que outra lei chamada lei do pecado e da morte o que são estas leis como operam como é a diferença entre o pecado e a lei do pecado e entre a morte a lei da morte em primeiro lugar devemos definir o que é uma lei a rigor uma lei é uma generalização examinada até que se prove não haver exceção é alguma coisa que acontece repetidamente e ao acontecer é sempre de maneira já observada podemos ilustrar este princípio por meio da lei natural da gravidade que todos conhecemos se deixar cair o meu lenço em São Paulo cairá no chão é este o efeito da gravidade e o mesmo acontece se o deixar cair em Santa Catarina ou em Manaus porque os mesmos resultados se produzem em qualquer lugar em que o deixar cair sempre que prevalecem as mesmas condições observam-se os mesmos efeitos assim se manifesta a lei da gravidade o que diremos agora da lei do pecado e da morte se alguém faz um comentário desagradável a meu respeito imediatamente alguma coisa dentro de mim se perturba isto não é lei é pecado mas se quando diferentes pessoas fazem observações ásperas a meu respeito a mesma coisa se agita e perturba o meu íntimo então descubro uma lei interior a lei do pecado como a lei da gravidade alguma coisa constante opera sempre do mesmo modo e o mesmo acontece também com a lei da morte a morte é a fraqueza que chega ao extremo a fraqueza é eu não posso ora se quando procuro agradar a Deus em determinado assunto verifico que não posso e se quando procuro agradá-lo em outra coisa e novamente verifico que não consigo então dissirno a operação de uma lei não é apenas pecado o que é em mim e sim uma lei de pecado não é apenas morte e sim uma lei de morte a gravidade não é só uma lei no sentido de que é constante não admitindo exceções mas é também uma lei natural não é matéria de discussão mas de descoberta a lei está presente e o lenço cai naturalmente por si mesmo sem qualquer auxílio da minha parte e a lei descoberta pelo homem em Romanos capítulo 7 versículo 23 é exatamente igual aquela é uma lei de pecado e de morte que se opõe àquilo que é bom e que paralisa a vontade do homem quanto ao fazer o bem ele peca naturalmente segundo a lei do pecado nos seus membros ele quer ser diferente mas a lei que nele opera é implacável e não há vontade que possa resistir a ela isto nos leva a perguntar como posso eu ser libertado da lei do pecado e da morte necessito de libertação do pecado e ainda mais de libertação da morte acima de tudo careço de libertação da lei do pecado e da morte como posso ficar livre e da constante repetição de fraqueza e fracasso acabamos de considerar a lei da gravidade para então aplicar a resposta a esta pergunta como pode ser anulada a lei da gravidade em relação ao meu lenço aquela lei atua de maneira evidente puxando-o para baixo todavia apenas tenho que colocar a mão debaixo do lenço para que ele não caia por que? a lei ainda está presente eu não interfiro com a lei da gravidade e nem sequer posso então por que não cai o meu lenço ao chão? porque há um poder que o impede de cair a lei continua em vigor mas a outra superior a primeira que opera para sobrepujá-la ou seja a lei da vida a gravidade pode exercer seu esforço máximo mas o lenço não cairá porque outra lei operando contra a lei da gravidade o sustenta todos temos visto uma árvore que certa vez era uma pequena semente caída pelos interstícios de uma calçada e que cresceu até que pesados blocos foram levantados pelo poder da vida dentro dela é isto que queremos dizer ao falar do triunfo de uma lei sobre outra do mesmo modo Deus nos liberta de uma lei introduzindo outra a lei do pecado e da morte continua a existir mas Deus fez operar outra lei a lei do espírito da vida em Cristo Jesus e esta lei é suficientemente forte para nos libertar da lei do pecado e da morte é a lei de vida em Cristo Jesus a vida ressurreta que nele encontrou a morte em todas as suas formas e triunfou sobre ela como lemos em Efésios capítulo 1 versículo 19 e 20 agora é Cristo que habita nos nossos corações na pessoa do seu Santo Espírito e se nos entregarmos a ele verificaremos que ele nos guardará da velha lei aprenderemos o que significa ser guardados não pelo nosso próprio poder mas pelo poder de Deus conforme em 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 consideremos acerca da manifestação da lei da vida nem mesmo os cristãos mais experimentados entendem quão grande é o papel que a vontade desempenha nas suas vidas isto constitui parte do problema de Paulo em Romanos capítulo 7 a sua vontade era boa mas todas as suas ações contradiziam-na e quanto mais ele fazia fortes resoluções do sentido de agradar a Deus tanto mais a sua vontade o traia eu quero fazer o bem mas sou carnal vendido sob o pecado como um carro sem gasolina que tem que ser empurrado e que para logo que é deixado só muitos cristãos procuram vencer pela força da vontade e passam a achar a vida cristã amargamente exaustiva esforçam-se por ser o que não são o que é pior do que procurar fazer a água correr colina acima porque afinal o ponto mais alto que a vontade pode alcançar é o da boa vontade conforme Mateus capítulo 26 versículo 41 se a nossa vida cristã nos leva a exercer tanto esforço ainda não conhecemos a natureza dela nossa língua materna é falada sem esforços a força da vontade apenas se exerce quando se trata de fazer coisas que não fazemos naturalmente por um tempo conseguimos fazer assim mas a lei do pecado e da morte acaba vencendo talvez possamos dizer o querer está em mim e faço o que é bom durante uma quinzena mas finalmente teremos que confessar não consigo realizar o bem porque então as pessoas procuram agradar a Deus pela força da sua vontade ou nunca nasceram de novo e neste caso não tem vida nova a que recorrer ou nasceram de novo possuem a vida nova mas ainda não aprenderam a confiar nela é esta falta de entendimento que coloca nos em situação de quase abandonar a esperança de que haja coisa melhor para nós não é nossa falta de crer devidamente que significa que a frágil vida que intermitentemente experimentamos seja tudo quanto Deus nos ofereceu romanos capítulo 6 versículo 23 declara o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor e em romanos capítulo 8 versículo 2 lemos a lei do espírito da vida em Cristo Jesus veio em nosso auxílio assim romanos capítulo 8 versículo 2 não fala de um novo dom e sim da vida já referida em romanos capítulo 6 verso 23 doutras palavras é uma nova revelação daquilo que já temos isto é importante não é algo novo que recebemos da mão de Deus mas uma nova revelação do que ele já nos deu é uma nova descoberta da obra já realizada por Cristo já que o verbo livrou está no passado se eu realmente crer e colocar nele a minha fé não haverá no meu caso qualquer necessidade de romanos capítulo 7 se repetir se abdicarmos das nossas próprias vontades e confiarmos nele não cairemos por terra e sim ficaremos no ambiente de uma lei diferente a lei do espírito de vida porque Deus nos deu não só a vida como também uma lei de vida assim como a lei da gravidade é uma lei natural e não resultado da legislação humana assim também a lei da vida é uma lei natural semelhante em princípio a lei que mantém em funcionamento o nosso coração o que dirige o movimento das nossas pálpebras não é necessário pensarmos nos olhos nem resolvermos pestanejar várias vezes para conservá-los limpos muito menos podemos fazer com que a nossa vontade atue sobre o coração realmente se o fizéssemos podíamos causar-lhes mais prejuízo do que auxiliá-lo não enquanto tiver vida o coração trabalhará espontaneamente as nossas vontades apenas estorvam a lei da vida descobri esta verdade da seguinte maneira habitualmente sofria de insônia certa vez após várias noites sem dormir depois de ter orado muito sobre o assunto de ter esgotado todos os meus recursos confessei finalmente a Deus que a falta devia ser minha e pedi-lhe que me explicasse o que havia de errado a sua resposta foi crer nas leis naturais o sono é uma lei tanto quanto a fome e passei a notar que embora nunca me ocorresse afligir-me quanto a sentir fome ou não estava aflito e inquieto quanto a ter sono procurava ajudar a natureza o que é o problema principal de muitas pessoas que sofrem de insônia assim passei a confiar em Deus e na lei divina da natureza e dormi bem não devemos ler a bíblia evidentemente que sim senão a nossa vida espiritual sofrerá mas isto não significa que devemos nos forçar a lê-la há em nós uma nova vida que nos faz sentir fome dela em tais circunstâncias meia hora pode ser mais proveitosa do que cinco horas de leitura imposta o mesmo se pode dizer das nossas ofertas da nossa pregação do nosso testemunho a pregação forçada pode resultar em anunciar-se com o coração frio um evangelho ardente e todos sabemos o que quer dizer caridade fria se entregarmos a nossa vida à nova lei teremos menos consciência da lei velha que embora continue a existir já não nos governa e já não somos presas sua é por isso que o Senhor diz em Mateus capítulo 6 observai as aves considerai os lírios se pudéssemos perguntar as aves se não tem medo da lei da gravidade talvez diriam nunca ouvimos falar em Newton e nada sabemos acerca da sua lei voamos porque é essa a lei da nossa vida não somente tem a capacidade de voar como possui uma vida cuja lei habilita-as a vencer a lei da gravidade de maneira absolutamente espontânea a gravidade permanece mas enquanto as aves vivem vencem-na e é a vida que nelas há que sobrepuja seu conhecimento das leis Deus tem sido verdadeiramente gracioso para conosco deu-nos esta nova lei do espírito e para voarmos não é mais questão da nossa vontade e sim da sua vida já notou como é difícil tornar paciente um cristão impaciente exigir paciência da parte dele é quase fazê-lo sofrer um ataque de depressão Deus porém nunca mandou esforçar-nos por ser o que não somos naturalmente a fim de procurarmos aumentar a nossa estatura espiritual a aflição e a inquietação talvez possam diminuir a altura de um homem mas nunca poderão aumentá-la não andeis ansiosos considerai como crescem os lírios do campo desta maneira Cristo quer chamar a nossa atenção a nova lei de vida em nós tomara possamos ter um novo conceito da vida que nos pertence que preciosa descoberta é esta pode fazer de nós homens completamente novos porque opera nas coisas mínimas como nas máximas corrige-nos quando por exemplo estendemos a mão para um livro que se encontra no quarto de alguém lembramos-nos que não pedimos licença e por isso não temos o direito de fazê-lo não podemos abusar dos direitos dos outros nos ensina o Espírito Santo tomemos o exemplo do falar demais você é uma pessoa de muitas palavras quando está no meio de outras pessoas diz para si mesma o que devo fazer como crente que quer glorificar o nome do Senhor devo controlar a minha língua portanto vou fazer um esforço especial para me conter e durante uma hora ou duas alcança êxito até que por um pretexto qualquer perde o domínio próprio e antes que haja consciência do que está acontecendo acha-se de novo em dificuldades com a sua língua tagarela sim não tenhamos dúvidas quanto a inutilidade da vontade quanto a isso se eu exortasse a exercer a sua vontade neste assunto estaria oferecendo-lhe a religião vô deste mundo e não a vida que há em Cristo Jesus uma pessoa tagarela afinal de contas continua a sela mesmo quando se conserva calada o dia todo porque a lei natural da tagarelice ainda governa assim como o persegueiro continua sendo o persegueiro mesmo quando não está produzindo pêssegos como crentes porém descobrimos uma nova lei em nós a lei do espírito da vida que transcende tudo mais e que já nos libertou da lei da nossa louquacidade se crendo na palavra do Senhor nos rendermos aquela nova lei ela nos ensinará quando devemos interromper a nossa conversa ou nem sequer iniciá-la e nos dará poder para fazê-lo assim você pode ir a casa do seu amigo e passar algumas horas ou até alguns dias com ele sem experimentar dificuldades de regresso dará graças a Deus por esta lei da vida a vida cristã é esta vida espontânea manifesta-se em amor pelos que não são agradáveis pelo irmão de quem no plano de vida natural não gostaríamos e que certamente não amaríamos opera na base de como o Senhor considera aquele irmão Senhor tu vês que ele é amável e tu o amas ama-o agora por meio da minha pessoa esta lei da vida cristã se manifesta na realidade em caráter moral absolutamente genuíno a hipocrisia e representação demais na vida dos crentes nada destrói mais a eficiência do testemunho cristão do que fingir-se algo que não corresponde a realidade porque o homem da rua sempre acaba penetrando a máscara e descobrindo o que realmente somos sim o fingimento cede lugar a realidade uma vez que confiantemente dependemos da lei da vida observemos o quarto passo andai no espírito por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito conforme romanos capítulo 8 versículo 13 4 quem lê com atenção estes dois versículos percebe que aqui há dois assuntos em primeiro lugar o que o senhor jesus fez por nós e em segundo lugar o que o espírito santo fará em nós a carne é enferma portanto os preceitos da lei não podem ser cumpridos em nós segundo a carne lembremos-nos de que queremos tratar aqui da questão de agradar a Deus e não da questão da salvação ora por causa da nossa incapacidade Deus deu dois passos em primeiro lugar interveio para tratar do âmago do nosso problema enviando seu filho na carne que morreu pelo pecado e ao fazê-lo condenou na carne o pecado isto quer dizer que como nosso representante levou a morte tudo quanto em nós existe que pertencia a velha criação quer lhe chamemos o nosso velho homem a carne ou eu carnal Deus desferiu assim um golpe bem na raiz do nosso problema removendo deste modo a razão de ser fundamental da nossa fraqueza este foi o primeiro passo contudo o preceito da lei ainda estava para ser cumprido em nós como podia isto ser feito tornou-se necessária a nova provisão de Deus a do Espírito Santo que veio habitar em nós ele é enviado para cuidar do aspecto interior deste assunto e ele realiza esta obra em nós na medida em que andamos no Espírito o que significa andar no Espírito significa duas coisas primeiramente não é um trabalho é um andar graças a Deus o esforço opressivo e infrutífero que eu fazia quando procurava na carne agradar a Deus dá lugar à dependência bendita da sua eficácia que opera eficientemente em mim conforme Colossenses capítulo 1 versículo 29 é por esta razão que Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito como lemos em Gálatas capítulo 5 versículo 19 e 22 em segundo lugar andar no Espírito implica sujeição a ele andar segundo a carne significa que me submeto aos ditames da carne e os versículos seguintes Romanos capítulo 8 versos 5 ao 8 mostram para onde esta atitude me conduz só me levará a conflitos com Deus andar no Espírito é estar sujeito ao Espírito quem anda nele de modo nenhum pode agir de maneira independente dele eu devo estar sujeito ao Espírito Santo as iniciativas da minha vida devem ficar com ele somente na medida em que me submeto a ele para lhe obedecer é que verei em plena operação a lei do Espírito da vida bem como o cumprimento do preceito da lei tudo que procuro fazer para agradar a Deus já não por mim mas em mim todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus como lemos em Romanos capítulo 8 versículo 14 todos estamos familiarizados com as palavras da bênção apostólica em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13 a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós o amor de Deus é a fonte de toda a bênção espiritual a graça do Senhor Jesus transmitiu a nós as riquezas espirituais e o Espírito Santo produz a comunhão que desfrutamos das bênçãos o amor é algo escondido no coração de Deus a graça é este amor expressado e colocado ao nosso dispor pelo filho a comunhão é a obra do Espírito em nos comunicar esta graça o que o Pai projetou para nós o filho cumpriu e realizou em nosso favor e agora o Espírito comunica e transmite a nós portanto quando descobrimos algo novo que o Senhor Jesus alcançou para nós na sua cruz devemos tomar atitude firme de sujeição e obediência ao Espírito Santo e assim estará aberto o caminho pelo qual ele possa concretizar isto em nossa experiência transmitindo-o a nós é este o seu ministério é com este propósito que veio para fazer com que tudo quanto é nosso em Cristo venha ser uma realidade em nossa vida na China já aprendemos que quando levamos uma alma a Cristo devemos fazer um trabalho muito completo porque não há certeza de quando ela voltará a receber auxílio de outro cristão sempre procuramos deixar bem claro na mente de um novo crente que quando pediu ao Senhor o perdão dos seus pecados e que entrasse na sua vida o seu coração tornou-se a residência de uma pessoa viva o Espírito Santo de Deus está agora dentro dele para lhe abrir as escrituras a fim de que possa chegar a ver Cristo nelas para dirigir a sua oração governar a sua vida e reproduzir nele o caráter do seu Senhor muitos de nós sabemos que Cristo é a nossa vida cremos que o Espírito de Deus reside em nós mas este fato tem pequeno efeito no nosso comportamento a questão é conhecemos como uma pessoa viva e conhecemos como o Senhor da nossa vida que nos orienta diariamente amém o o or o ou o Obrigado.